A gente convidou a Juliana Zuyane, ela é médica formada pela Unicamp e especialista em neurocirurgia funcional. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, eu agradeço o convite, é um prazer poder falar com vocês. Doutora, o que acontece com a gente nessa época de ano que fica todo mundo doido, ansioso, querendo dar conta de tudo, como se a gente tivesse aquela sensação que o mundo ia acabar e eu preciso cumprir com todos os meus compromissos até o dia 31 de dezembro, não posso deixar nada para depois, nada para janeiro. É um fenômeno bastante estranho, da mesma forma que a gente tem a expectativa de que essa mudança de ano, que nada mais é de uma divisão temporal inventada pelo homem, renove todas as energias e esperanças, ela traz também muita ansiedade, muita cobrança no sentido de que se há um prazo a cumprir para começar o ano seguinte zerado. E essa fase de festas, de encontro com famílias, podem trazer à tona muitos traumas, sintomas depressivos mais exacerbados e é uma coisa do ciclo que a gente acaba se cobrando mais mesmo. E isso traz muito mais estresse, são metas a cumprir, é uma fase de encerramento. Então, tudo isso faz com que as pessoas se cobrem mais e se sintam mais cansadas. E doutora, uma boa noite da minha parte também. Como conseguir conciliar isso sem a necessidade, pelo menos, de medicamentos? Atividade física, ouço muito a comunidade médica também citar e incentivar meditação. Isso pode aliviar as nossas tensões e também deixar nossa cabeça mais no lugar e pensar um dia de cada vez sem se apressar, sem colocar o carro na frente dos bois? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, a gente tem a sensação de que a gente não descansa. Porque a tendência que existe hoje é quando a gente descansa, a gente pega o celular ou a gente pega um tablet para jogar um jogo, para olhar uma rede social. Então, por mais que a gente esteja fisicamente, que o nosso corpo esteja descansando, o nosso cérebro não descansa nessa situação. Não descansa pelo estímulo que existe das informações que estão sendo enviadas, não descansa pelo estímulo da luz. Então, a meditação, qualquer atividade que tire a gente desse estímulo excessivo dos ambientes que a gente vive hoje, elas são benéficas. A meditação, a atividade física... Ah, mas pode ouvir música durante a atividade física, o fone? Isso não tem nenhum problema. A música, ela é um calmante para o cérebro, vamos dizer assim, né? A área que a música atua no cérebro é benéfica, ela ativa circuitos de recompensa. Então, a música não tem problema. O problema é realmente a tela e o estímulo visual. Quanto à medicação hoje, com a evolução da medicina e de novas técnicas de tratamento, a gente consegue lançar mão muitas vezes de terapias de neuromodulação não invasiva, que podem, com uma rápida, num curto espaço de tempo, devolver qualidade de vida e bem-estar para os pacientes. Então, além de todas essas técnicas que às vezes levam tempo para a pessoa se adaptar, tempo para a pessoa aprender, tempo para a pessoa se habituar àquilo, a gente hoje pode lançar mão da neuromodulação e é com melhores resultados hoje em dia, é a técnica de estimulação magnética transcraniana. Doutora, e você deu orientações do que fazer para tentar controlar essa ansiedade em relação à alimentação também? A gente falou dos benefícios da atividade física em relação à alimentação, o que comer, o que não comer, porque eu percebo que quando a gente está muito cansado, a gente quer aqueles, a gente quer comer fast food, aqueles alimentos gordurosos, muito saborosos, porque é como se aliviasse um pouco desse nosso cansaço. A comida é reconfortante. Isso, exatamente. Sem sombra de dúvida, não é como se aliviasse. Na verdade, alivia porque os alimentos muito gordurosos, os alimentos muito doces, os açúcares, eles agem também numa área de recompensa do cérebro. Então, vem aquele conforto mesmo, é uma coisa fisiológica, não é uma coisa só psicológica. Então, eles são alimentos, sim, reconfortantes. O que a gente costuma recomendar, não adianta evitar, tentar ao máximo se privar de algumas coisas, porque isso pode ter uma consequência pior lá na frente, né? Então, a nossa orientação é para tentar adequar. Então, assim, não evitar o doce, mas tentar comer um doce que não é tão processado, que tenha menos mediadores inflamatórios ali. Então, a gente tentar ir para a comida o mais de verdade possível, que a gente fala, né? Então, uma fruta bem doce, por exemplo, uma banana, pode trazer essa mesma sensação. Uma comida que tenha, assim, uma gordura animal e não uma gordura hidrogenada, vegetal. Então, é reconfortante, mas é sempre com moderação, porque não precisa dar quantidade para ela se reconfortante. É só o tempo disso chegar onde ela precisa chegar para mandar o recado para o nosso cérebro. Então, a orientação que a gente dá é não se privar, mas tentar em pequenas quantidades e a melhor qualidade possível desse alimento. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Um abraço, boa noite. Boa noite.